E aí, vitaminados! Aqui é o Alan. E aqui é a Naná. E hoje é um dia especial, meus amigos. Hoje estamos aqui com um presente que foi dado por vocês. É um presente que, na verdade, foi dado por vocês, mas é para todos nós. É algo a se comemorar. É algo a se falar. Finalmente, conseguimos alcançar esta incrível meta. Na verdade, passamos da meta, só que a gente quase dobrou ela. Pois é. Vocês são incríveis. Então a galera conseguiu ir muito além do que a gente pensava do que é chegar. Então, primeiramente, muito obrigado, amigos vitaminados, frutas desse canal, que juntos formam essa vitamina. Finalmente chegou. Chegou a placa do YouTube, meus amigos. Depois de um bom tempo, é que, na verdade, para eu ter conseguido trazer essa placa para o Brasil, eu tive que mandar um e-mail para o suporte do YouTube. Porque a gente já alcançou essa meta há muito tempo. Sim. E a gente não recebia a mensagem falando, Ah, você tem um presente, que é o que o YouTube manda. Até que eu mandei uma mensagem para o suporte. Me responderam muito rápido. Mandaram também muito rápido. Queria agradecer. Muito rápido. Porque foi, tipo, muito... Foi muito rápido. Foi muito legal. Ah, eu estou muito feliz. Eu estou bonita. A caixa de dentro dessa maravilhosa. Nana, faça unboxing. Unboxing da placa. Não sei nem abrir isso aqui. Aí. Calma aí. Pera aí que a galera tem que ver que ela está fazendo unboxing aqui. Sem ninguém ver. Vai, Dada. Vou deixar a Nana... Opa! Opa, desculpa. A Nana está fazendo unboxing agora. Olha, tem alguma... Está escrito do quê? Que antigamente vinha em árabe, vinha em tudo quanto é canto. Está em inglês. Está em inglês? Mas eu não sou bilíngue, então não vou entender nada que está escrito. É, o papel... O antigo papel, porque no canal Godenot, a minha placa é antiga. Vinha em um papel... Como que era aquele papel de desenhar mapa? Eu esqueci o nome agora. Papel vegetal? Vegetal? Papel vegetal. Contact é outro papel. E esse agora é um papel bem durinho esse daqui. Parece cartolina pequena, né? Mas beleza, obrigado. Olha que coisa bonitinha! Olha só! Nossa! Muito bonito. Caraca! Espera aí, deixa eu tirar disso aqui. Espera aí que ela tirou até o papel... Espera aí, deixa eu... Eu tirei até o papelão! Um box mais bugado de todos. Ai, que coisa linda! Dá para ver o reflexo de vocês aqui, ó. Olha! Fiquei... Ixi, eu sumi ali, ó. Deixa eu tirar, pronto. Está clareando uns pouquinhos. Voltei, já não sou mais o... Olha, dá para ver o nosso reflexo. É muito bonito. É lindo! É muito lindo. Deixa eu ver o... Nossa, ele é muito mais leve. Ele é muito mais leve. Antigamente, né? Deixa eu colocar bem longe aqui. Para ele não desfocar. Gente, antigamente... Não era assim. Essa é a nova placa do YouTube. Ela vinha em um quadro. É o que eu tenho ali. Está guardado. Não, está na sala. Eu coloquei ela na sala. É verdade. Ela vem com uma logo do YouTube. Ela era bronze, não era? Não. Prata. Prata? Prata. Eu não lembro. Eu também não lembro. Mas acho que é prata sim. Depois a de um milhão é de ouro. Ah, é verdade. Aí, agora está muito mais bonito e está muito mais fácil de você pendurar na parede porque ele está mais compacto. Eu adorei a cor. E, ó, a vitamina daqui. Deixa eu colocar aqui para a galera ver. Isso daí é normal. Mas é isso, galera. Olha que bonito. Olha que bonitão. É lindo. Olha isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito lindo. E ele é vinho. Caramba, é muito da hora. Então, a Nana, ó, para você ver. A Nana vai colocar na casa dela. Claro. Porque é um prêmio dela. O canal Vitaminando é dela. E eu só tenho aqui a dar suporte. Eu sempre estou ajudando na gravação. Meus equipamentos. Tudo. Eu ensinei a ela as edições. E ela tem se virado. Só que agora, como ela se mudou, ficou mais complicado também. É. Mas ela vem para cá. A gente grava. A gente se diverte. Grava os games que vocês gostam. Diferente. E o maior agradecimento também vai para você. Porque você me ajuda muito. Então, é isso, galera. A placa é minha. Então, dá licença. Obrigada. Obrigado. Então, galera. Agora, eu sou dona do canal. Não, mas é isso. Tudo precisou de ensinamentos. Porque ela não sabia nada. Ela não sabia editar. Ela não sabia... Até hoje, não sabe fazer uma thumb. Mas eu dei uma ensinada. Ela pensa que é muito complicado mexer com o Photoshop. Mas eu falei para ela. É tudo uma questão de costume. É igual editar vídeo também. Exatamente. Eu começo a olhar e falo, meu, o que você está falando? É. E depois... Você vê um monte de botão. Você fica confuso. É muita coisinha. Exatamente. Mas tudo quando você leva... Na prática, quando você começa a estudar, fazer... E quando você faz alguma coisa com gosto, também você aprende bem mais rápido. Exatamente. Exatamente. Então, por isso... Que é algo que a gente gosta de fazer é vídeo. Eu, por exemplo, hoje eu estou com 2 milhões. Então, assim, foi algo que aconteceu porque eu fui fazendo algo que eu gosto. Então, teve, né? Algo que eu gosto com algo que... Meu útil e agradável. Exato. Era essa a palavra que eu queria chegar. Mas eu comecei a querer fazer burrito e eu buguei. E bugou. Não deu. Não deu. As palavras se juntaram. Mas é isso, meus amigos vitaminados. É... A gente só tem a agradecer mesmo a vocês aí porque o canal deve estar com o quê? 175 mil inscritos? Quase chegando nos 200, hein? Quase chegando nos 200. Mas a força de vocês... Não parece que é um canal de 100 mil inscritos. Tipo, é muito forte o apoio de vocês, os likes. A força que vocês assistem também os vídeos é impressionante. É, tipo, muito forte. Quase chega, tipo, a 50% de pessoas assistindo. A quantidade de inscritos é muito alto pra nós aqui do canal Vitaminando. E agradecemos muito por isso porque a força de vocês ajuda cada vez mais a nós crescermos. E a gente pode ter a oportunidade de se conhecer porque a Nanda pode ir pros eventos. Sim. Com o canal. E a gente se conhece todos juntos. Então é isso, meus amigos. Agradecemos muito do fundo do coração ao apoio de vocês. A galera aí que, ó, tá sempre com a gente, os vitaminados. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada. Por tudo mesmo, galera. Obrigado. E continuem recomendando o que vocês querem. Vlogs, por enquanto, a gente não tá fazendo porque não tem muito o que se fazer no vlog, sabe? A gente não tem uma vida pra fazer vlog. A gente não faz muita coisa, assim, pra fazer vlog. Quarto. Fica no quarto gravando, editando, postando. Então, por isso que a gente acostuma postando aí vídeos de jogos. Porque é o mais fácil pra gente fazer atualmente. Mas, em breve, a gente vai estar viajando, tipo, pro ano que vem isso. Porque a Nanda precisa ter 18 anos pra gente fazer isso. Então, ela chegando nessa idade, a gente consegue fazer viagens, fazer vlogs. Vai ser legal. A gente vai ter uma coisa nova em nossas vidas, que é visitar, né? Lugares diferentes que eu e a Nanda não têm esse costume. E vai compartilhar com vocês. Então, vai ser legal. Podemos ir em estados que vocês moram. Pode até conhecer. Olha. Vai ser bem legal. Encontrei. Encontrei. Tá vendo só. E é isso, então, meus amigos. É futuros planos que vai fazer o canal Vitaminano se tornar mais divertido ainda. Mas precisamos ter aí só uma paciência pra chegar nesse momento. Porque agora não tem como, porque é muita burocracia. Então, é chato. É, muito chato. Mas é isso, meus amigos. Obrigado, então. Plaquinha está aqui em minhas mãos. Eu não vou colocar do outro lado, senão vai bugar a gente de novo. A plaquinha de vocês. De vocês. Um presente de vocês, que é pra vocês e pra nós. Tamo junto, meus amigos. Muito obrigado. Até breve com mais vídeos do Vitaminando. E... Falou!